Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui jogando com a União Soviética, onde unidades soviéticas são proibidas, né, galera? Finalmente eu virei a Revolução Socialista Soviética da Rússia, imagino eu, foi porque eu passei pelo Brandesburgo, tá? O que que é? Isso aqui é pra trazer o Trotsky? É, pra trazer o Trotsky, ok. E agora, galera, eu estou em guerra contra a Polônia, guerra que eu ainda não, de fato, acometi, né, mas eu estou equipando nossos caras aqui. E o primeiro cara que eu quero equipar agora é a Ucrânia, que tá completamente sem, não solicitado, quero modificar, vou colocar aqui, na verdade, 2 mil equipamentos pra ela, e é isso, tá? Deixa as coisas acontecerem. Galera, antes de mais nada, eu quero pedir pra você descer aí, tá? Deixar aquele like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal, você não tem noção como que isso ajuda, e além disso, se você gosta dessa série, tá? Deixa nos comentários aí, pedindo por mais episódios, se você tem alguma dica pra me dar, pode dar a dica, tá? E é isso, vamos lá, vamos soltar aqui, vamos deixar coisas acontecerem, e assim que coisas acontecerem, eu volto com vocês. Consegui decifrar a cifra da Polônia, mas isso não faz diferença ainda. A escola de cifra do governo, isso é maravilhoso, vamos com criptologia agora, e por enquanto é isso, eu ainda não vou chamar ninguém pra minha guerra, e por enquanto é isso, galera. Galera, tem uma coisa aqui que eu quero fazer, tá? Acabei de ajustar meus agentes, que eles estavam todos errados, tá? Então já tem dois agentes aqui trabalhando no comunismo de novo, e tem um agente agora trabalhando numa rede de espiões aqui na Romênia, porque eu também pretendo converter ela. Tem duas coisas que eu quero fazer agora, a primeira coisa é condições pra trabalhadores, pra aumentar minha estabilidade. A segunda coisa, assim que eu tiver ponto de poder político, eu vou justificar aqui na Áustria, e o que eu quero é que os aliados defendam ela, tá? É isso basicamente que eu preciso, quantos pontos que eu preciso aqui, no geral? 57? What the fuck? Why? Why so high? Ok, mais produção, isso é maravilhoso, por enquanto eu não vou, né, na loucura aqui. O que eu vou fazer é melhorar um pouquinho minha artilharia, acho que isso faz sentido. Criptação com auxílio de máquina, isso é maravilhoso. Vou continuar com defesa de máquina, com defesa passiva, perdão. Por que eu estou com tão poucas fábricas? Realmente eu estou com poucas fábricas agora. Entendeu o plano de cinco anos, que significa mais duas fábricas pra mim, isso é maravilhoso. Isso aqui não interessa muito, agora esse slot de pesquisa interessa, interessa muito. 57 pontos de poder político, eu vou começar a justificar na Áustria Rideway, porque eu quero isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que eu quero. Pronto. França, você não quer garantir aqui? Você também não quer? Você já está garantindo três pessoas, né? Então, não vai rolar de garantir aqui, certo? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, vamos cancelar. E é isso, por enquanto. O outro cara que eu gostaria de fazer os aliados garantirem é a Holanda e a Bélgica. Mas, cada coisa ao seu tempo. Galera, a Espanha aqui, ela está conseguindo segurar, né? Mas eu vou emprestar mais um pouco de equipamento pra ela. Vou mandar aqui mais... 3 mil equipamentos pra que ela mantenha essa guerra aqui. Essa aqui é a parte ruim, ó. Isso aqui atrapalha demais a Espanha, tá? A ganhar, de fato. Isso aqui vai demorar uma eternidade. Eu poderia melhorar um pouquinho nossos equipamentos aqui, não seria ruim. Dessas coisas aqui, eu não quero nada. Tanques, eu não quero nada. Ant... Melhorar os anti-tanques, talvez. Está muito à frente do tempo. Isso aqui está muito mais à frente do tempo ainda. Bombadeiro tático. Posso descer aqui com bombadeiro tático. É que eu tenho estratégico já, né? Eu tenho estratégico, eu não preciso do tático. Eu acho que o tático é muito bom. Por menos eu gosto. Que avião que eu estou fazendo, no final das contas? Estratégico e caça. Ok. Eu não estou fazendo bombadeiro tático, certo? Não. Perfeito. Então, galera. Como pesquisa... Tenho a mínima ideia. Deixa eu pensar. Galera, o que eu vou fazer aqui é começar a pesquisar doutrinas, tá? Aéreas, principalmente. Eu poderia pesquisar doutrinas navais também. Não seria ruim. Até porque eu pretendo usar vários submarinos. Mas... Acho que por enquanto não. Eu vou simplesmente melhorar meu equipamento. E falando em doutrinas, eu esqueci de colocar todos os meus navios no mesmo lugar. Eu gostaria de trazer eles, se possível, para esse mar aqui. Pronto. Quero que todos venham para cá. É isso. Galera, minha gente foi capturada, né? Começou essa porcaria. O que eu vou fazer é uma missão de resgate para ela. Se não me engano, agora eu não tenho ninguém fazendo a Spy Network. Deixa eu trocar esse cara para a Spy Network aqui. E esse cara aqui eu vou tentar resgatar ela. Então, vamos lá. Vamos para nossas missões aqui. Resgatar a gente. Eu quero colocar você. Que é o Procore, o whatever. Você, né? E isso aqui, isso aqui. Pronto. Basicamente, é isso. Mais um agente capturado. De novo. Pera aí, isso aqui que a gente agora pega. O que que enrolou aqui? Sou líder do Partido Aliado. Irjetivo de guerra. Anexar a China comunista. Grupo de Guangxi. Sei lá. Se virem aí. Acidente de Indeburgo, etc, etc. Eu estou tentando mandar equipamentos aqui para uma das nossas unidades. Eu vou mandar aqui também mais 50 anti-tanque para eles. Por enquanto é isso. Como foca? Eu vou continuar descendo aqui para pegar nosso espaço de pesquisa. E deixa eu dar uma olhada no que que está rolando nos agentes aqui. Você foi pegar. Isso não é bom. Bom. A Itália começou a pegar nossos agentes só porque eu estou colocando um comunismo um pouquinho mais alto lá. Ok. A China declarou guerra contra a China comunista. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Mas a coisa lá está pegando fogo. Dessa vez, pelo menos, o Japão não resolveu me declarar guerra. Eu vou tentar ir para o segundo nível de artilharia aqui. Eu acho que faz sentido. E meus caras aqui estão todos de volta. Vamos pegar você. Continuar fazendo o que nós temos que fazer. Vou pegar você. Continuar fazendo isso aqui. Você vai melhorar o comunismo aqui. Você vai continuar com a nossa spy network. Aqui. Do zero de novo. Crap. Espaço de pesquisa extra. Maravilhoso. Isso aqui dá infraestrutura. Isso aqui dá poder político. O poder político sempre é muito bem-vindo. Esses pontos do poder político aí. Como pesquisa. Eu vou descer aqui no nosso anti-tech, eu acho. É isso. O Japão declarou guerra contra a China. Isso é bem bom, para falar a verdade. A Raquel Alemão está com o tratado soviético. Nope. A China se juntou aos aliados. Japão, meu querido Japão. Japão, você está ferrado. E na verdade isso é bom para mim. Porque agora eu vou deletar mais isso aqui, para ter mais equipamento. Certo? Ok. A Espanha não está indo nada bem, galera. Eu realmente sou preocupado com ela. Estou tentando mandar o máximo de equipamento possível para lá. Mas eu não acho que eles vão conseguir. Vai faltar menos power lá. Não só equipamento. Essa Espanha aqui provavelmente não vai ganhar. O que é uma pena. Agora, deixa eu dar uma olhada nos nossos. Dá uma olhada nos meus equipamentos que eu estou enviando. Por que eu não estou enviando isso aqui? 25 de janeiro de 36. Não entendo por que eu não consigo entregar isso aqui. Isso aqui é em maio de 37. Está faltando é comboio? Não. Em seis dias eu entrego. Cinco dias. Quatro. Dez. Agora isso aqui eu não estou entendendo. Não entendo. República da Georgia. Por que eu não consigo entregar para a República da Georgia? Georgia é você, certo? Não, se é Armênia, Georgia. Eu vim aqui. Modificar empréstimo. Cancelar. Pronto, ok. Geralmente eu não entendo por que eu não consigo. Mas eu vou cancelar só para tirar essa coisa daqui. Pronto, ok. Vamos lá. Deixa eu olhar de novo. Como é que estão esses caras de equipamento? Você tem equipamento? Você tem bastante equipamento? Você tem equipamento? Então, perfeito. Finalmente esses caras agora têm equipamento. Você tem equipamento? Você não tem? Você não tem. Vocês têm manpower? Você tem manpower? Você tem manpower. Então, vou mandar aqui. Vou mandar esse empréstimo. Vou mandar aqui. Mil equipamentos para esse cara. Vou mandar 5 mil para esse cara. E por enquanto é isso. Cara, eu tenho 150 pontos de poder político. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar melhorar a minha relação com esses caras. Porque eventualmente nós vamos precisar. E uma das coisas que eu gostaria também de fazer é que eles garantissem esses caras aqui em cima. Então, vou começar a justificar só para ver se eles vão garantir. Beleza. Perfeito. E aqui também, por favor. Garantam a Holanda. Vai ser necessário. Uma gás. Vocês conseguem. Proventemente aqui vai demorar um pouco mais. Talvez o Reino Unido esteja sem pontos de poder político. Vamos esperar, galera. Esforço e infraestrutura. Perfeito. A gente não tem muita coisa que eu queira aqui, mas... Isso aqui faz sentido. Galera, eu estou dando uma olhada aqui. A Espanha de fato vai perder a guerra. Não tem muito que a gente possa fazer. O que eu podia fazer, eu tentei fazendo isso. Formação de voo. Boa. Eu deveria estar colocando minha força aérea para se exercitar, né? Eu deveria estar treinando vocês para ganhar experiência aérea. Certo? Agora eu estou ganhando força aérea. Mas o fato é... Com isso aqui, eu quero... Isso aqui ainda está longe do tempo? Está longe, ok. Eu quero continuar descendo aqui nas nossas doutrinas, galera. E vou continuar assistindo a Espanha aqui perder. Ok, é isso. Equipamento de Infantaria melhorado. Acho que eu vou à frente do tempo com isso aqui. Acho que vai valer a pena. Eu estou dando uma olhada aqui. Esses caras não tem... Eu, eu, não a Polônia. A Polônia tem vários exércitos. Mas eu, eu tenho... 20k aqui na frente, 21. E você não deve ter tantos exércitos assim, certo? Você tem 10. 31. Holy cow. Por que esses caras não fazem exército? Qual o problema desses caras? Movemos a indústria para o RAIS. Isso aqui não dá para pegar. Militarização. Eu acho que não tem mais nada, sinceramente falando, galera. O ponto de poder político não seria ruim. Vamos pegar essas coisas. Pegar a CPI. E daí começar a descer. Na diplomacia com o mundo capitalista aqui. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer agora. Ok. Vamos nisso, galera. Vamos fazer isso. Primeiramente vamos com infraestruturas. Além disso, quero mostrar para vocês. O nível de comunismo na Itália tem crescido, tá, galera? Tem crescido e tem crescido bastante. Deixa eu dar uma olhada. Vocês. Você que está aqui fora, né? E você, só por curiosidade. Se eu fosse aumentar a ideologia aqui, faria sentido. Na verdade, faria. Tá, é muito mais importante aumentar a ideologia aqui primeiro. Então, você vem para cá para a gente fazer mais um esforço aqui. Continuar aumentando em larga escala a ideologia da Itália. Além disso, galera, olha só. O Heike Alemão, ele está fazendo antilus agora, tá vendo? Eu quero muito ver se isso aqui vai surtir efeito ou se os caras não vão se entregar. Além disso, deixa eu olhar aqui. Isso aqui eles ainda não garantiram, que é ruim. Que é bem ruim. Tem que ficar de olho nisso aqui, porque eu não quero. Eu não quero, de fato, justificar contra a Bélgica. Não faz sentido, certo? Uau, esses caras têm 51 unidades. Holy cow! Não! Espanha! Você! Não! Eu investi muita grana em você. Não foi muito equipamento. Não morra! Não! Galera, olha que coisa bizarra. O Heike Alemão está ajudando a Polônia. Antilus da Alce, aparentemente, foi executado com sucesso. Que é uma porcaria. Já ferrovias, ok? Vamos por isso aqui agora. Ah! Esses caras aqui. Fala sério! Dá pra parar de capturar meus fucking agentes? Meu Deus do céu! Que dificuldade! Vamos lá. Você faz isso. Continua com o Spy Network aqui. E aqui nós vamos resgatar. Vou utilizar você. E é isso. Ok. Essa justificativa aqui não está fazendo efeito nenhum. Eu vou vir pra cá de novo então. Vou tentar justificar aqui. Pra ver se eles garantem isso. Outro fucking agente capturado? Dá pra parar? A Itália está tão perto. Galera, consegui fazer com que o Reino Unido garantisse a Bélgica aqui. Vou até cancelar essa justificativa. Não tem por que eu continuar com ela. E acho que por enquanto é isso. Uma das coisas que eu deveria fazer era tentar fazer com que nem a Romênia e nem você entrasse nessa guerra. Eu não estou conseguindo fazer muito aqui. Então o que eu vou começar a fazer é bombardear esses caras. Vou pegar todos os meus aviões. Todos. Todos eles. Todos. 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 E eu vou ativar essas coisas aqui. E eu vou colocar pra atacar nessa direção aqui. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Vocês podem se transferir. Transferir. Então vocês atacam aqui. Vocês podem se transferir pra cá. E então vocês atacam aqui. E esses caras podem se transferir pra cá. E então vocês começam a bombardear aqui. Principalmente eu bombardeio. Vou começar a fazer esses caras perderem a Manpower de preferência. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Vai funcionar? Não sei. Mas nós vamos tentar. Galera. Eu vou. Eu vou chamar esses. Estou com muito medo deles chamarem os outros. Mas eu vou chamar esses caras aqui pra guerra. Pra que eles comecem a se posicionar. Tá? Porque eles não. Eles estão longe de estarem posicionados. Só que eu espero. Fortemente que eles não chamem. Os outros caras pra guerra. Se eles chamarem os outros caras pra guerra. Já era. Basicamente assim. Eu simplesmente quero que eles movam. Que eles saiam daqui. Que eles colocam os soldados dele em posição. Aparentemente não é o que tá acontecendo, né? Muito bem. Exatamente isso que eu precisava. Os caras chamaram quem eu não gostaria. Ela disse o que eu estava falando. A China tá resistindo bravamente aqui. Ainda tô achando que a China não vai cair pro Japão nessa run. Run mais louca. Se aparentemente não tá movendo os seus exércitos. Eu quero solicitar todos os seus esforços. Me dê aqui. Thank you. Deixa eu pegar elas. Perfeito. Vou criar um exército aqui. E eu quero que esse exército venha... Pra cá. Venha aqui right away. Preencher essas linhas aqui. Você tem um monte de exército que você deveria estar usando. Deixa eu ver o modelo que você tá usando. Você tá usando anti-tanque e artilharia. Isso é bom. Ainda que fez uma linha de 21 inch. Maravilhoso. Muito bem. É desse jeito que eu ensinei. Os caras tem 245k em campo. Tem bastante equipamento. Você tem bastante equipamento. Máquina de computação. Boa. Vamos... Com mais... Produção. Esses caras aqui também não estão fazendo o que deveriam fazer. Vamos lá. Vou fazer o que eu deveria fazer então. Eu quero não for se peticionário. Eu vou solicitar por forças. Solicitar por forças. Solicitar por forças. Se eles todos iam pra cá. E se posicionem lá. Vamos fazer uma linha ali. Né? De forma a não... CPI fundado. Boa. Vou descer aqui com o antifascismo. Ok. Cor de Munique já. Uau. A Hungria renunciou ao tratado. Primeira arbitragem de Viena. Ok. E depois você vai com o destino a Tchecoslováquia. Espero que a Tchecoslováquia não se entregue. Galera, eu tô preocupado porque... As caras tem 73 unidades aqui. Eu não vou conseguir fazer esse push aqui. É praticamente impossível. Será que minhas unidades são superiores? Essa é a questão, né? Por que que... O que que tá faltando de equipamento pra você? Deixa eu olhar. Artilharia e engenheiros? Ok. Tá. E você? Artilharia e engenheiros. Ok. Eu vou mandar um pouco de artilharia e de engenheiros pra Armênia, pra Azerbaijão e pra Geórgia. Certo? Essas aqui são unidades deles, certo? Deveria colocar o nome aqui, né? Whatever. Não tem os coisas decorados. É do Azerbaijão. Um segundo, galera. Vamos com diplomacia... Bom, tipo, nossa, gente, faça essa eu já peguei. Eu ainda estou com oficiais expurgados. Pra tirar isso demora um pouco. Daqui eu acho que eu não quero nada. Daqui eu realmente não quero nada. Não faz sentido. Acho que daqui de baixo também eu não quero nada. Talvez o cara da aviação... Superioridade aérea é interessante. A guerra ainda não está acontecendo. Eu não estou nem um pouco confiante. Eu tenho 28 unidades aqui. Isso aqui menos 28 ainda sobra 50 e tantos. E aqui eu tenho 17 mais 8. I don't know, galera. Eu acho que não é o suficiente. Sinceramente falando. Pior que esses caras estão bem de equipamento. Agora eles só faltam treinar unidades mesmo. E eu não acredito que a minha capacidade aérea vai ser o suficiente. I don't know. Acho que é fail de novo. Galera, tem uns soldados aqui que eu tinha esquecido. Deixa eu solicitar essas forças aqui. O cara tem 11 regimentos aqui, galera. Bem considerável. Vou colocar eles na borda rapidinho. Vou chamar ele pra luta também. Só pra ele considerar ficar na luta aqui. Vou chamar esses caras. Porque, né? Famoso. Por que não? Treino de soldados. Maravilhoso. Vamos com o treino diplomático. Por que não? Também. Você. Vamos solicitar por forças. Colocar você aqui. Simplesmente quero que ele... Pera. Não. Não, 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 não. Quero vocês de cá, caramba. Uh. Bobade que eu tava fazendo. Isso aqui é meu anti-tank nível 2. Lindo. Lindo. Lindo, lindo. Colherar a minha artilharia. Vamos trocar aqui. Anti-tank nível 2. O Ryan deu aí. Lindo. Deixa esses caras chegarem lá, galera. E daí eu vou... Unleash the Kraken. Galera, enquanto isso, na sala de justiça, olha aqui, ó. Partido Comunista Italiano. Yeah. Isso aí, hein. Comunismo. Rise. Treino diplomático. Perfeito. Vamos com criptologia aqui pra ninguém decifrar a minha cifra. Esses caras aparentemente são bem equipados, com exceção de você. Qual é o seu problema? Você precisa de praticamente equipamento de suporte. Não, faltam artilharias. Nossa! Meu Deus! Por que você colocou esse monte de artilharia na linha? É você, não é? Não é isso? Eu acho que é exatamente você, Azerbaijão. What the fuck, man? Será que foi a Giorgia? Não, foi você mesmo. Por quê? Isso aqui é... Antitanque. Isso aqui é artilharia. Mandar tudo pra lá. E é isso. Eu vou solicitar... Não for suspensionário, mas por forças. Vou solicitar por forças. Quero que vocês entrem nessa linha aqui, right away. Vão. Venham. E assim que eles chegarem lá, eu vou... Perder a guerra miseravelmente pra Polônia aqui, galera. A Alemanha reivindicou Memel, mas ela tem... Ela tem soldados na Polônia. O que isso quer dizer? Sinceramente, não sei. Combate de formação, boa. Com as doutrinas aéreas bem à frente do tempo aqui. Eu vou devolver esses caras. Vou devolver esses caras. Devolvi. Tá. Então, esses caras estão devolvidos. E agora eu vou chamar esses caras pra guerra. Chamar todo mundo pra guerra. Ficou faltando república soviética de... Não sei das quantas. Tá, a gente que estão também. Tocou como não estão. E basicamente... É isso. Vai funcionar, galera? Eu, sinceramente, acho que não. Sendo muito sincero, acho que não. Tem que olhar se esses caras têm equipamento. Aparentemente tem. Você tem equipamento. Aparentemente tem. Tem. Tem sim. E é isso. Vamos torcer pra que... Essas coisas deem certo. Além disso, eu não entendo... Por que que vocês... Não estão... Fazendo as operações que deveriam estar. Ok, ok. Vamos colocar isso. Isso, isso, isso. Tá implantando ainda. Vocês deveriam estar em combate aqui. Colocação japonesa na nossa fronteira. E aí? Holy cow, galera. Estamos sendo empurrados. Não era isso que eu tinha em mente exatamente. Não queria perder espaço aqui. Não acredito que meus puppets vão conseguir fazer alguma coisa. Caramba. O que que eu fiz de errado? Bom, eu sei o que eu fiz de errado. Eu justifiquei na Polônia muito cedo. Antes de poder atacar. Eu provavelmente tenho que... Deixar meus puppets construir os exércitos. E daí, então... Atacar. Daí, então, declarar minha guerra. Os caras estão entrando aqui infinito, tá vendo? Só que é um problema. Aqui eu tô ganhando espaço? Não, né? Tô perdendo espaço. Ip. Ali são reivindicações. Mais produção. Vou pegar mais produção aqui. Ok. Fica de olho no equipamento desses caras. Você tem bastante equipamento? Você não vou me preocupar, não. Você tem equipamento de suporte? Tem algum? Você não tem equipamento de suporte? E tem os demais equipamentos. Deixa eu mandar equipamento de suporte pra você. Essa é empréstimo. Equipamento de suporte. Uma vez. Vou mandar 500 unidades de equipamento de suporte aqui pra você. Pra enquanto tá ok. Ah, tem mais unidades desses caras vindo agora, tá vendo? Holy! Olha a quantidade de exércitos que esse cara colocou em campo de uma vez. Meu Deus! Pra você também precisa de equipamento de suporte. Começar empréstimo. Equipamento de suporte. Vou mandar aqui mais 500 unidades pra você. Você tá ok. E aí você precisa de equipamento de suporte? Não. Você tá ok, na verdade. Você precisa de equipamento de infantaria. Vou mandar aqui equipamento de infantaria pra você. Começar empréstimo. Isso aqui. Equipamento de infantaria. Eu vou mandar aqui 8 mil pra você. Ok. Esses caras provavelmente não precisam de equipamento. Porque eu mandei equipamento errado pra eles. 4K, 100, etc. Tem 18K. Tem 26 caras. Esses caras, eles conseguem brigar por um tempo. O público socialista do Uzbequistão aceitou nosso empréstimo de arredondamento. Perfeito, perfeito. E tá ali, aí. Cara, você já tá com 52%. Já era pro comunismo não estar comendo solto aí. E galera, olha que lindo isso aqui. Olha a China. Maravilhoso isso aqui. É uma das melhores coisas que poderia acontecer. Você já tá na guerra, mas você tá aqui, né? Você poderia me ajudar lá do outro lado, assim? Não queria mentir não, mas... A coisa tá feia lá. Os caras estão desse lado. Quem são vocês? Nem sei. Deixa eu fazer uma coisa, porque esses soldados não estão indo pra lá, tá vendo? Eu vou solicitar todas as forças dele. Vou pegar esses caras aqui. E vocês. Vou colocar numa linha e vou mandar vocês pra essa linha de frente aqui. Vem o mais rápido possível. E ali eu vou soltar. Isso aqui talvez, perfeito. Vão pra lá. Eu acho que a mesma coisa serve pra você. Vou solicitar por força. Vou pegar todos. Ok. Vem pra cá. Os caras aqui, por enquanto, eu vou colocar aqui. Só pra... Falar que tem um general ali, né? Eles não estão soltos. Mas eu preciso de vocês nessa linha de frente aqui. Com certeza eu preciso. É... Estão sendo empurrados, né? Pra mim é bem visível isso. Os caras não estão conseguindo segurar aqui, não. Os caras aqui mesmo estão sendo empurrados. Ah... Posso fazer mais... Indústrias. Ok. Esses caras aqui não deveriam estar aqui. Eles deveriam estar ali na frente. Porque aqui que está sendo empurrado. Não lá atrás. Não estamos ganhando... Não. Não estamos ganhando, não. Vamos perder esse cruzamento aqui. Esse lugar. Que é ruim. Ó que tá ok. Os caras estão chegando. Não precisa de ficar aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar uma ajuda, né? Vamos ver se esses caras pararem de ser empurrados. Se esse puppet meu aqui capturar... Ah... Meio que já era pra mim. Tem isso. Seus inúteis. Come on, man. Por que vocês estão aqui? Vocês estão na minha guerra. Por que vocês não vão lá pra linha de frente? Qual o problema disso? Qual o problema de vocês? Aparentemente eles não querem me ajudar, né? Ok, então. Bom, galera. Como eu imaginei, né? Sem chance. A força deles era bem superior. Tá bom. Então, o que nós aprendemos aqui, galera? O destino da Tchecoslováquia funcionou. Mesmo que os caras garantindo. Uau. O que nós aprendemos aqui, galera? Basicamente... O que nós temos que fazer é... Soltar nossos vassalos. Nossos puppets. Deixar eles construírem as unidades primeiro. Daí nós posicionamos essas unidades. E então declaramos nossa guerra. Se nós fizermos diferente disso... Basicamente não vai funcionar. Equipamento aqui não é problema. Esses caras têm equipamento. Com certeza tem. Isso aqui talvez falte artilharia nesse momento. Esse cara aqui tá... Precisando de artilharia. Vamos... Mandar alguma artilharia pra eles. Se nós tivermos. Nós temos. Mandar aqui 400 unidades de artilharia. Ok. Perfeito. Esse cara aqui. Falta alguma coisa? Então você tem equipamento. E esse cara. Também tem equipamento. Então... Basicamente é isso. E se... E a ideia aqui é que eu não... Nem faço isso aqui, né? Isso aqui eu tô roubando. Eu não quero usar meus generais também. Não só as divisões. Mas... Acho que é isso. É mais uma falha. Pelo menos chegamos a 39 agora. A Itália, ela... Pera. What? Que isso? Já resgatei. Perfeito. Você venha fazer propaganda aqui. Comunismo. Eu não entendo por que que a Itália ainda não... Deu flip. Eu deveria ter dado flip, ó. Sim, 53% comunista. E subindo. Mas isso queira dizer alguma coisa. Colocou mais divisões pra mim? Não. Fica pra você aí. Você faz o que você achar melhor. E acredito eu que ficar aqui não é o melhor. Porque assim... Seu mestre ali tá morrendo. Tá vendo? Os caras que conseguiram invadir um pouquinho. Revidar. Novos talentos. Ok. Mas aqui em cima nós estamos sendo empurrados. Vervorosamente, né? I don't know, galera. Acho que é exatamente aquilo que eu comentei. Nós só podemos justificar a guerra na Polônia. Depois... Por que que tem um agente aqui? O que que você tá aqui? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo nada aqui? Pra fazer alguma coisa. Obrigado. Agora sim. Nós só podemos justificar a guerra na Polônia. Depois... Que nós tivermos soldados não suficientes. Porque senão a Polônia não vai fazer isso. Ela vai fazer expand exército, né? E o expand exército dela é bem forte. Como vocês podem ver. Deixa eu ativar isso aqui. Não sei se vai fazer diferença. E por mais que eu esteja ajudando com o combate aéreo e tudo mais... Não tá sendo o suficiente, né? Imagino eu que a superioridade aérea aqui seja minha. Na verdade, não. A superioridade aérea é inimiga. Eu tô fazendo alguma bobagem? Eu tô fazendo alguma bobagem? Será que eu estou fazendo alguma bobagem, galera? E por que que não aparece a superioridade também, né? Não entendo isso. Aqui nós estamos ganhando combate aéreo. Nós estamos perdendo. Como assim? Algo de errado não está correto. Se eu fizesse isso... Tá vendo que o back-loader não tá ficando verdinho? Não sei se eu tô perdendo, se eu tô ganhando. Interessante isso aqui. Apartamento naval, perfeito. Paco Motov em Bentropos, sem pacto. A ascensão da Itália se juntou ao Raik Alemão, obviamente. O que o Raik Alemão fez? Nada, né? E meus pôpedes estão sendo massacrados. Yay! Exatamente como eu pensei. Exatamente como nós queríamos, galera. Eu não sei. Artilharias. Aqui a coisa começou a funilar, tá vendo? Que é uma porcaria. E eu não entendo, volto a dizer, eu não entendo. A parte aérea aqui. O que que nós estamos perdendo? Não deveríamos estar perdendo, essa é a verdade. A Fina Comunista finalmente capitulou. E esses caras nem estão tentando empurrar de volta, né? Isso também me chama atenção. Talvez, de fato, eu tenha que colocar todo mundo no meio do exército e eu tentar puxar. Porque o meu cara aqui tá até meio confiante pra puxar. Só eles que não. É, galera. Os caras simplesmente estão parados ali, não estão fazendo nada. Hum. Tá servindo de estudo isso aqui. Eu sinceramente acho que nós vamos ter que controlar essas unidades, senão elas não vão, né? Então, eu simplesmente preciso que esses caras criem as unidades. E uma vez que eles criem as unidades, eu vou precisar forçar ataque. Deixa eu forçar ataque aqui. Especialista na adaptação, perfeito. Só por curiosidade. Vamos fazer isso. Vamos ver se os caras vão me ajudar. Ok. Eles ajudam caso eu comece a atacar, né? Aparentemente não foi a melhor ideia do universo. Mas, eu queria ver se isso iria fazer diferença, né? Por exemplo, aqui nós já estamos empurrando. Hum. Interesse tem. Aqui no meio a gente tá perdendo feio. Pior que esses caras têm unidade aqui. Pelo menos aqui é a travessia do rio, né? Ok. Aqui aparentemente não estamos conseguindo... Não estamos conseguindo passar aqui. Aqui embaixo até que nós estamos empurrando alguma coisa, né? O que é interessante também. Ok. Galera, é o seguinte, tá? A Polônia acabou de recusar o pacto, o pedido do Raik Alemão. O Raik Alemão tá fazendo contornar a linha de Maginô. Interessante. O problema é que a Itália se juntou, né? Isso aqui tá muito ruim. E fora que não aconteceu a revolução, o flip. E mesmo se ela fizer flip agora, ela já se juntou. Então, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? E eu acho que eu vou deixar esses caras... Eu vou ver o que que dá isso aqui. Porque nesse momento a Polônia, ela tá com medo do Raik Alemão. Isso é fato, né? Então, ela teve que alocar várias das unidades dela do outro lado aqui. Obviamente, a gente capturado de novo, né? Meu Deus do céu. A gente é mais capturado que tudo. Eu vou encerrar e... Talvez no próximo episódio a gente vai começar com um restart. I don't know. Meu nome é Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.